Fala pessoal, chegamos ao quinto vídeo sobre o evento FNM at Home Jumpstart e o quinto teste do quinto deck a ser mostrado aqui é o Celesnia, que combina as cores branco e verde com uma temática de marcadores, colocar marcadores nas criaturas. O nome do deck é Plus One Doctor, que pode ser traduzido como Mais um Doctor. Eu esqueci de falar no vídeo anterior, mas o nome do deck usado naquela vez, o de MIR, MIR, pode ser traduzido como ladrões ou ladinos, trituradores ou triturantes ou moedores. O que você achar melhor? Interessante! Bem interessante! Eu acho que eu tenho que fazer o primeiro grato. Vou bater só para ganhar uma vida mesmo. Esse alimentar é muito bom! Muito bom mesmo! Agora vai acontecer o seguinte, toda vez que eu ganhar pontos de vida, meu amiguinho aqui vai receber marcadores por causa do encantamento. Vai receber a quantidade de pontos de vida que eu recebi. Lembrando que por causa do gatinho aqui, ele tem a atropelar. O nosso amiguinho já está 8 barra 8. Difícil de ser removido. A não ser que ele tenha nenhum deck, ele é algo que destrua ou que exile. Aqui eu não sei se tem. Mas causar essa quantidade de dano nele, ele não vai causar. O nosso amiguinho é 1,5 barra 8. Clique no rótulo nele, 6 barra 7 barra 8. Ele tem uma outra habilidade, que ele cria uma fiel de anjo 4 barra 4. Mas eu preciso ter pelo menos 7 ou mais pontos de vida além do... Essa quantidade inicial Que é 20 Eu já tenho essa quantidade Vou usar aqui a habilidade Uso ou não uso? Não, deixa pra fazer no final do turno dele Embora talvez não seja necessário Talvez ele conceda Não tinha o que ele fazer Não, deixa pra fazer no final do turno dele